O evento TVT Teams é um evento muito bacana, uma iniciativa da nossa turma que, enfim, vai fazer uma interação muito bacana, muito interessante entre os nossos filhos, os filhos dos nossos executivos e funcionários. O evento teve um significado muito especial porque a gente quer fazer a diferença na vida desses jovens. Então, a nossa ideia inicial, quando a gente pensou, a ideia do Luiz, de fazer a diferença, de trazer algo novo, significou muito para a gente. A gente pensou com muito carinho em cada detalhe porque a gente sabe o quanto é difícil a primeira oportunidade. É um evento em que a gente abriu as portas da TVT para receber jovens de 16 a 23 anos e jovens que estão nesse momento de vida, que tem muita inquietude, muitas dúvidas sobre o futuro, sobre o que quer fazer. Foi uma grande oportunidade e eu agradeço muito por eu poder ter participado dessa oportunidade de ver os times, as áreas. Então, foi muito proveitoso para mim. Pude conhecer o André, que foi um dos fundadores do PicPay. Pude ouvir o que ele tinha a dizer para mim. Troquei uma ideia com ele na hora do network, no almoço. Foi muito esclarecedor para mim e muito bom. Então, eu gostei muito dessas partes. Um dia bacana para nós, como os pais, que podemos ter a oportunidade de trazer nossos filhos para ter novas experiências. Isso é bem legal. Então, estou aí com a minha filha. Ela está super optimista, super ansiosa para curtir esse momento que será muito importante para ela no início da sua jornada, da sua carreira. Isso é bastante bacana. Trazer minha filha aqui hoje foi um pouco para dar para ela nortes, novas visões de mundo, porque ela pode hoje escolher uma carreira, amanhã. Essa outra carreira não ser mais a resposta que ela queria. E promover um evento como esse mostra um cuidado com a família, desse colaborador, com os filhos. A gente estende esse cuidado também para a família e gera um orgulho muito grande. Então, é uma grande satisfação poder participar desse evento. E aí E aí E aí E aí